A gente começa circulando, trazendo informação, te atualizando com as principais notícias. Já de imediato agora, vamos acionar a repórter Bia Formansky, que traz a situação de um lamentável episódio que está sob investigação, sob a ação da polícia e que envolve pornografia infantil. Quais as informações que tem? Houve uma entrevista coletiva ontem, delegado que está chefiando essa investigação, deu maiores detalhes. O que podemos passar para o nosso público, telespectador, Bia? Bom dia. Oi, João. Bom dia para você, para quem nos acompanha aqui no nosso Balanço Geral. Vamos começar essa história lá do início, pelo menos do início até o conhecimento da polícia que está investigando esse caso há mais de quatro meses. A gente esteve aí. Em abril de 2024, uma mãe que ficou atenta às mensagens que a filha de 13 anos estava trocando na internet. através de um aplicativo aí, numa rede social, um aplicativo de mensagens e de fotos, um perfil de uma mulher, aparentemente, com fotos, ela como modelo internacional, visitando vários países, entrou em contato com essa menina de 13 anos, dizendo que tinha um processo seletivo para que essa menina também pudesse ser uma modelo como ela. A partir daí, começaram-se as conversas solicitando que essa menina enviasse algumas fotos, né? Fotos de lingerie, foto de biquíni. E a mãe começou a suspeitar dessa situação quando esse perfil falso dizia aí realmente que tem que ser uma foto sem roupa, com menos roupa. A mãe suspeitou dessa situação e aí sim entrou em contato com a DP Cami de Tubarão, realizando um boletim de ocorrência. A partir daí, as investigações iniciaram, né? Realmente para tentar entender o que estava acontecendo. Foi identificado, João, um usuário que, na verdade, era um homem de 30 anos de capivari de baixo. Então, esse perfil, esse modelo internacional, na verdade, era um perfil falso, um perfil fake. Não existia isso. Ele utilizava esse perfil com mensagens pré-editadas para entrar em contato com meninas de 11 a 21 anos de idade, dizendo e oferecendo supostamente essas propostas aí para que elas se tornassem modelos internacionais e que pudessem aí passar por essa seletiva de mulheres. Ele chegou a ter vídeos, inclusive, de meninas de 11 e 15 anos praticando atos libidinosos e também recebeu vídeos de maiores de idade, né? Foram quatro meses e meio de investigação. A gente tem, inclusive, uma entrevista do delegado do caso falando um pouquinho mais de como que funcionou também a questão de investigar e passar por todo esse processo de crime virtual. A gente vai ouvir agora. Nós conseguimos identificar em um período de investigação de aproximadamente quatro meses e meio que essas mensagens, que essa tentativa de contato e de encaminhamento de mensagens a respeito dessa seleção para modelos, essas mensagens foram encaminhadas para mais de 300 mulheres, mulheres e meninas. E conseguimos identificar sete vítimas efetivas, que são moradoras de cidades do estado de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Aqui de Tubarão, da região de Tubarão, nós identificamos apenas uma vítima, que é a que deu em sejo a investigação que registrou esse boletim de ocorrência. A partir daí, a gente teve aí constatado o crime de intermediar a produção de pornografia infantil, receber ou armazenar conteúdo de pornografia infantil e, em dois desses casos, crime de estupro de vulnerável, aí na modalidade de estupro virtual. A gente teve aí esses aparelhos nessa operação de busca e apreensão, além da prisão preventiva desse acusado, desse suspeito, apreensão aí de notebook e de celular para que esse caso possa continuar sendo investigado. Inclusive, a principal orientação que deu início, na verdade, a toda essa investigação é em relação à atenção dos pais a todos esses processos, de ficar de olho no que os filhos acessam na internet, como que é esse contato, essa conversa, principalmente com desconhecidos, como foi o caso, orientação inclusive dada pelo delegado, que a gente também ouve mais uma vez. O importante, quando se deparar com um caso suspeito desse, não sair procurando as redes sociais para divulgar, para dar publicidade. Não, procura a polícia, procura a polícia civil, faça o boletim de ocorrência, até porque o sigilo, nesses casos, ele é bastante importante para as investigações, para o resultado, para a eficácia das investigações. Porque, por exemplo, se essa mãe que registrou o presente boletim de ocorrência, ela tivesse levado esse caso às redes sociais, antes de procurar a polícia, pode ser que esse indivíduo pudesse trabalhar de uma forma a eliminar as provas, a excluir essa conta na rede social. Mas não, ela fez da forma correta. Orientação importante, né, João? Ainda não foi aí averiguado, ainda não se tem uma resposta, se esse suspeito fazia parte de um grupo ou também estava relacionado com a comercialização desse conteúdo, que infelizmente também é muito comum. Por isso, com certeza, a gente consegue, continua acompanhando todo esse caso e trazendo mais atualizações aqui no nosso BG. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Bia Formansky. Sou extremamente cauteloso nessas questões de acusações que são feitas. Mas circunstâncias como essa, sinceramente, uma vez identificado, comprovado, um cidadão desse, uma pessoa dessas, tem que apodrecer na cadeia. Não merece o convívio da nossa sociedade. Parabéns pela mãe que tomou essa iniciativa. E vale o alerta de ficar atento àquilo que os filhos, àquilo que as pessoas... Se pessoas estão sendo ludibriadas com vários tipos de golpes, imagina uma criança, uma adolescente que fica fragilizada, muitas vezes, com uma bela de uma conversa sobre a sua beleza e a oportunidade de ter uma chance na vida, de ser modelo que apodreça na cadeia, uma vez comprovado esse cidadão. Parabéns à polícia que faz a investigação e que vai até os últimos detalhes para a condenação desse elemento.